Bom dia pessoal, tudo bom? Vamos iniciando um videozinho dia de hoje né, quarta-feira aqui em Balneário Camboriú calor pessoal, de 28 graus temperatura agora né vou dar um giro aqui pela beira da praia hoje a maré está bem cheia né solzão pessoal, não tem uma nuvem no céu olha que espetáculo que está aqui hoje show de bola o mar está lavando quase aqui em cima da calçada vamos lá né dar uma passeada aqui nessa quarta-feira olha ali o mar está lavando tudo olha que show está essa Balneário hoje daqui a pouquinho eu vou trabalhar e é uma hora né pessoal então vai ter que ser vídeo rápido aí pra vocês está muito show hoje esse Balneário Camboriú feriadão e promete né mas fica aquele cuidado né pessoal tem que cuidar aí não dá pra brincar não até eu me arrisquei vou já pegar um sol sem camisa aí né aí que show pessoal tudo bola espetáculo esse sol a Balneário Camboriú está totalmente diferente bom dia bom dia vamos lá bem bom dia o pessoal não me deu bom dia falei sozinho mas vamos lá a previsão se confirmou né pessoal que hoje ia estar quente pra caramba né acho que a tarde aí vai estar mais quente ainda a maré está bem cheia olha ali onde está vindo a maré aqui pessoal até ontem na live ao vivo na hora que eu saí gravando né o mar estava lá embaixo na hora que eu voltei a maré subiu aqui em cima só que eu já tinha terminado a live aqui por perto né show de bola pessoal topinho de bocha vamos lá o céu está bem azul hoje pessoal bem azulzinho tô gravando isso em edição tá pessoal diretamente de celulares eu já consigo fazer a gravação sem editar sem passar pra computador sem nada aí quando tem sol assim é um espetáculo né olha o movimento aqui hoje a maré está cheia devido aos ventos em alto mar né pessoal show 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 de bola a sensação hoje é de verão pessoal aquele calorzão de dezembro né está mais ou menos assim não tem um ventinho olha a coloração das árvores que legal são bem verdinhas mas a primavera chegou né já faz um tempinho fica tudo bem verdinho né fazendo aí aquela sombra né dando aquele toque especial aí no visual balneário camorril alguns não gostam né eu acho legal essas árvores aqui é bem melhor do que coqueiro coqueiro não dá pra fazer muita sombra às vezes eu vejo o pessoal comentando aí que os coqueiros ficavam mais bonitos e mais bonitos mas eles não fazem sombra né que nem essas árvores elas criam umas folhas bem largas e fica top então é o seguinte pessoal agora eu vou ali na frente vou pegar a beira da praia ali né eu vou dar uma filmada ali não passei protetor porque vai ser aquele banho de sol bem rapidinho né vai ser aquele banho de sol bem rapidinho mesmo só pra pegar uma vitamina ali né que é boa pra saúde faz bem pra saúde então vamos lá tô de chinelo aqui né chinelo porque a areia deve tá queimando pessoal jogando aí no descobol eu vou um pouco aqui pela areia tá pessoal pra parte de trás ou mais a areia tá quente pra caramba bem quente eu acho que hoje é o recorde de temperatura par da tarde aí vai subir mais né televisão é pra ultrapassar os 30 graus ainda com essa máscara preta aqui ainda é pra complicar né pessoal mas vamos lá minha internet acabou ontem pessoal live agora só depois do dia 6 só depois do dia 6 de novembro eu vou conseguir retornar fazer live novamente aí na praia aí né então agora até lá eu vou filmando pra vocês olha a maré como tá cheia pessoal tirar o chinelo né colézinho aí ó beleza vocês estão sempre aqui como é que é o nome meu é André André ah beleza eu acho que vocês pensarem em comprar picolé o André aqui ó valeu amigo valeu André do picolé aí ó tá sempre aqui na praia o amareto tá subindo pra caramba aqui hein pessoal tá tá bem cheio aqui hoje olha aí o marizão também não tá tão rico mas tá contando a missa pra entrar né tá com esse calor ainda aí sim né aqui eu tenho três tipos de zoom ó pessoal deixa mais afastado né opa um pouco mais perto e bastante zoom aí ó o mar tá lá em cima pessoal tá cheio hein essa máscara preta aqui é pra cozinhar a cara da gente tá louco até pra pegar mais ondinha hoje aqui ó e naquela parte que eu fiz o vídeo do surf hoje tem onda hoje tem onda eita o aguinha tá bom hein agora tá boa pra caramba e aí e aí e aí O mar tá cheio pra caramba, hein, pessoal Meu Deus, quer ver lá na frente Então, não vou conseguir lá filmar pra vocês, né, lá, ó Olha, pessoal, ó Olha o tamanho das ondas que tá quebrando lá Não Olha lá Meu Deus Os artistas surfistas tão fazendo a festa lá, né A vontade de entrar no mar aqui é grande, pessoal Tá muito show, muito show mesmo Opa, tudo bom? Certinho? Posso filmar? Se inscrevendo, você tá lá com mais ou menos 700 mil inscritos, você tá querendo chegar, viu? Agora eu tô com 8 mil Legal Arthur, você viu o vídeo da Aliança, legal, legal É, é Obrigado Você é da onde? Ah, legal Show de bola, aproveitando hoje Tá show, anjo, hein Calorzão batendo recorde, hein A tarde vai estar mais quente também A previsão aí não é de chuva aí É um prazer te conhecer Obrigado, hein Valeu, boa praia pra vocês Aí, pessoal Encontrei uns inscritos aqui do canal É que nem eu falei pra vocês Dá um grito, chama Davi Que eu paro, pessoal Daí ele gritou Davi Né Eu parei ali Voltei ali pra conversar com ele Legal Encontrar o pessoal Fico muito feliz por isso, né E eu não Chamou, eu parei, pessoal Chamou Eu parei Não tem pressurada aí De passar reto Ou fazer de conta que não ouviu Ou paro mesmo pra conversar Se a pessoa quiser bater um papo longo ali A gente já paro Já conversa também Show Vamos lá Sei que no verão aí Vai ter bastante gente do canal aí Passeando, né Vou parar e conversar com todos Maior prazer Olha só hoje Ó, pessoal Aqui é uma travezinha Ontem eu passei por essa Não, foi lá na frente Passei por essa trave Ontem a água tava lá embaixo Hoje já tá aqui em cima Olha aí Tá cheio, hein Eu vou caminhando Caminhando Daqui a pouco eu vou ver Já tô lá na praça, né Vamos lá Vamos pegar a beira aqui de novo Uma lavada aqui Ficou melhor esse chuveirinho agora, pessoal Não é mais de botão Agora você fecha Mas sempre tem algumas pessoas que abrem e deixam aberto Legal Vamos lá Quarta-feira aí já Bastante gente aí Já, né Já fica aí pro final de semana A maioria já fica aí pro final de semana, né, pessoal Aproveitando a praia Pegando aquele solzinho Show de bola Mas é isso aí, pessoal Vou atravessar aqui agora Vou andar mais um pouquinho aqui Vou finalizar o vídeo, tá, pessoal? Olha que show que tá nosso balneário hoje Olha ali Olha ali onde é que foi a água, pessoal Olha Tem uma parte aqui que eu conheço Que deve tá lavando em cima da Atlântica Deve tá já lavando em cima da Atlântica Se o mar veio ali Essa parte que eu conheço Deve tá lavando Eu vou ver se eu consigo ir até lá Pra filmar pra vocês Tá, pessoal? Vou dar um pause aqui no vídeo E vou retornar aí Mostrando pra vocês Essa parte que deve tá lavando Já em cima da Atlântica Já volto, tá, pessoal? Tem mais um pouco aqui na frente, tá, pessoal? A gente já chega aqui no Local onde eu imagino Que já deve tá A maré subindo em cima da Avenida Atlântica Eu vou junto aí Ano passado Teve Foi três dias seguidos Que a maré encheu Devido a ciclona em alto mar E subiu em cima da Avenida Atlântica Bem movimentado hoje, ó, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha aí, ó Tá massa aqui, né? Tchau de bola, ó gente Cada saída que eu saio ali Pra fazer uma gravação Encontro um inscrito aí Legal, hein, pessoal? Quero poder encontrar aí Cada gravação Quero poder encontrar aí No mínimo uns 10 inscritos É legal encontrar o pessoal aí Complementar Conversar Show de bola Às vezes passa em um carro Cozina Deve ser escrito, né, pessoal? Vamos lá Tá bem mais lá na frente, né? Mas eu vou gravando aqui, pessoal Tá um pouquinho ali Eu acho que uns Deve estar uns 500 Não, não chega aí Acho que uns 300 metros Mais ou menos Mas se você quiser Pular o vídeo aí Pode pular, tá, pessoal? Vou até lá Mostrar pra vocês Se Se já tá subindo água Em cima da Avenida Atlântica Com a maré Cheia, né? Ou pode ficar Acompanhando também Sinta-se como se estivesse aqui No meu lugar, pessoal Caminhando Vendo aí, ó Esse marzão Solzão aí, ó Rachando hoje o solzão Foi de bola Comente aí Comente aí Se der certo Se der certo eu vou Fazer o pôr do sol Porque eu imagino Porque eu imagino Que como o céu tá limpo Hoje O pôr do sol Vai ter espetáculo, pessoal Vai ter O mar aí Trocando de cor Ficando alaranjado No final da tarde Faz tempo já Que eu não presencio Um pôr do sol Bacana, né? Felizmente eu não vou poder Fazer em live ao vivo Porque acabou minha internet Mas Vou fazer uma gravação Pra vocês A gravação até Fica melhor, né, pessoal Porque daí já tem A imagem em boa qualidade Às vezes a live ao vivo Dá uma distorcida O pessoal não consegue Aproveitar Perfeitamente Aí, né? Show de bola, hein? Tô torrando aqui já, pessoal Mesmo embaixo da sombra Passando mais Por baixo das árvores ali Do que Pela beira da praia Mas tô torrando aqui Calorão Um calor bom, né? Tava com saudade Já desse calor Alto saldo de entrada Aí, ó, pessoal Piscina, ó Que massa Ampliar pra vocês Aí, ó Show de bola, né? Outra coisa, hein, pessoal Final de semana aí Eu não Acho que não vou estar na cidade E Vou ficar devendo vídeo Pra vocês de balneário, tá? E Vou estar gravando Junto com o papai doidão, né? Nós vamos fazer uns vídeos De lenda A gente vai gravar aí À noite Num lugar Que tem E aconteceu algumas coisas No passado, né? Mas daí vai ser A gente vai postar aí Pro canal do papai doidão Vou deixar na descrição Aí também Quem quiser se inscrever lá Ajudar E a gente também Tá programando aí De fazer um vídeo Na ilha das cabras O Nosso amigo E o papai doidão Vai acampar À noite E desvendar o mistério Aí de uma luz Que aparece nessa ilha Isso Os amigos dele lá O pescador Contou Nos Os pescador Que viram, né? Nessa luz Que aparece Na ilha das cabras Antigamente A gente vai lá Ver se aparece mesmo Papai doidão E suas histórias De lendas Vamos lá, pessoal Estamos chegando Mais ali Um pouquinho Mais pra frente Ali Vocês já vão ver O O mar Bem pertinho Da Avenida Atlântica Aqui já começa A lavar Mais ou menos Olha só O mar Normalmente É lá embaixo Aqui já encostou Ó pessoal Só que aqui como Foi rebaixada a areia Né? Como foi rebaixada a areia O mar não conseguiu subir Aí ó Isso aqui se não fazer o alongamento Da faixa de areia E futuramente O mar vai tomar conta Da Avenida Atlântica Mas vai demorar muito Pra eles fazer o alongamento Da faixa de areia Vai ficar Acho que só no papel Isso daí O sol só Faz planos Faz projeto Faz de tudo E não nada A gente Não vê Acontecer nada Né? Pode ser que agora Na política Apareça alguma coisa Aí Falando o que vai fazer Aí fica só no Aí pessoal Aqui essa parte aqui Já não tem mais A areia Já até fez um morro Aqui ó No momento que ele passa Esse morro aqui A água passa aqui E até acumula Aqui ó Aqui na frente Já começa Já tem umas partes Que o mar Consegue invadir Mais em cima Né? Não sei se Subiu na Avenida Atlântica Ainda Mas pela forma Que tá aqui A A maré hoje Provável que tenha subido O solzinho Tá forte Meu Deus Coisa boa Pegar esse solzinho Aqui já nessas partes Ele já consegue subir mais Avançar mais em cima Aqui ó As ondas tão gigantes Pessoal Vocês devem imaginar Esse cara é chato Não para de falar Ouah Ouah Que sombreirão, hein? Estamos aqui na altura da rua 3700 Aqui, pessoal, a maré já começa a invadir aqui, ó Essa parte Quanto mais pra lá, agora mais a maré sobe em cima da avenida E a previsão é de maré alta, né, pessoal? Maré alta aqui pra Pra Santa Catarina Aqui, ó Essa parte aqui, ó, pessoal Já começa a ficar mais Água batendo praticamente direto aqui, ó Aí, ó Só que um pouco tá cavado aqui, um pouco, né Ó, aqui já teve lavando, ó Vai, ó Já teve ali em cima Praticamente lá pra frente vai tá Mais em cima ainda Vamos lá ver Tem que trabalhar uma hora Não sei se vai dar tempo Mas vamos na corrida aí pra A ver se dá tempo Deixa eu te filmar Aí, ó Tá chegando aqui, ó Aqui já tem água na Calçada já, pessoal, ó Subiu um pouquinho Se a maré enchia um pouco mais Ela já Aqui, ó Já tem areia na calçada No caso da Maré, né Ó Já teve na Atlântica também Olha aí, ó Aqui é a parte que ela consegue avançar Na parte mais baixa aqui, pessoal, ó Aí, ó Que a água consegue avançar já E cavocar aqui, né Se não for feito nada aí Futuramente, quando tiver maré cheia Ela vai tá quebrando onda aqui em cima, né Aí, ó Aí, ó Como é que tá a maré hoje, né, pessoal? Dá mais uma caminhadinha aqui pela frente Aí, ó Aí, pessoal Olha o tamanho da onda que tá vindo ali Obras, né, da Avenida Atlântica Acho que eles estão tampando aí Os bracos que eles fizeram, né Acho que até o final de semana aí Já vai tá Tudo organizado ainda Olha que legal, pessoal, ó Olha a caminhadinha pequenininha Daquelas de rolo, né Daquelas de rolo, né Então é isso aí, pessoal Vou voltar aqui, ó Vou voltar aqui agora por dentro da água O vídeo era pra ser curto, né No fim, acabou sendo longo Aí, pessoal Aí, pessoal Olha como é que ficou pequena a faixa de areia agora Por causa da maré cheia, né Mas é raro acontecer essas maré cheias aqui É bem difícil mesmo Mas quando acontece, né Dependendo aí A maré ela sobe em cima da Atlântica Eu tenho um vídeo aí no meu canal Teve uma vez a maré cheia, né Invadindo a Atlântica Subiu bastante areia pra cima da Atlântica O pessoal da Prefeitura teve um trabalho aí pra tatiar, né Vou aqui pela beirada agora, tá, pessoal Um pouco mais aqui por cima Um pouco mais aqui por cima Ficou curto aqui a areia agora, ó Olha o tamanho das ondas, pessoal A vontade de estar lá surfando é grande Mas é isso aí, então, pessoal Vou finalizando aqui O vídeo, né Espero que tenham gostado Quem gostou Quem gostou do vídeo aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Comente aí, pessoal O que você achou da imagem, né Se quiser pular o vídeo também Fique à vontade Se der tudo certo aí no final da tarde Eu vou estar fazendo um vídeo aí na Barra Sul Olha aí, pessoal Vou estar fazendo um vídeo aí na Barra Sul Agora sobe em cima da avenida, quer ver? Quase aí, ó Vou estar fazendo um vídeo aí na Barra Sul Se der certo, tá, pessoal? Fazendo um vídeo do que hoje promete aquele espetáculo E amanhã estamos aí de novo, né Se der certo eu gravo o vídeo de novo pra vocês Final de semana eu vou ficar devendo, tá, pessoal? Aí o sábado e domingo Vou ficar devendo o vídeo pra vocês Mas quem sabe eu faço vídeo lá da minha Da outra cidade que eu vou estar, né E é isso aí Vou continuar filmando mais um pouco aqui pra vocês Agora sem falar nada, né Só pra deixar vocês escutando aí O barulho do mar O pessoal gosta de ouvir o som do mar, né É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Abraça a todos aí Fui Fica curtindo aí o barulho do mar, ó Fui 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 Amém. Amém.